Opa! Penalidade máxima marcada! Tem um amarelinho por aí, amarelinho. Olha, Thiago, eu achei pouco. Um cartão vermelho não seria nenhum absurdo. E é gol! Ele bateu muito bem! Cruzamento feito! Olha a chance! Olha onde essa bola passou, que perigo! Bateu direto! Vamos ver quem foi. Mas foi ele mesmo, Caio? Não é possível. Foi ele mesmo. Os craques também erram, Thiagão. Agora ele foi mal. Diego! Mandou de cabeça e é gol! 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 Olha a chance! Olha a chance! Pegou o goleiro! Sensacional! Gutierrez! E está lá o gol da vitória! Gol! 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 No finalzinho! É! CS2!